Olá, bem-vindo e bem-vindo ao canal Marketing Jurídico na Prática. Eu me chamo Mayara Trombini e eu sou especialista em marketing jurídico. E hoje eu entrevisto aqui no canal a advogada e consultora em gestão jurídica, doutora Cristina Rosenbaum. Olá, doutora Cristina, é um prazer tê-la aqui no canal. Muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que os advogados que me acompanham aqui no canal e nas redes sociais aproveitem esse conteúdo que nós estamos disponibilizando a eles. Oi, Mayara, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação, uma honra poder participar desse canal tão festejado hoje no meio jurídico. Então, doutora Cristina, qual a importância de participar de rankings jurídicos? Então, Mayara, é super importante esse ranqueamento nos grandes prêmios jurídicos nacionais e internacionais. É um desejo hoje da maioria dos escritórios ter o seu nome citado nessas listas, seja através dos advogados, seja o nome do próprio escritório da banca jurídica. É uma ferramenta maravilhosa de entendimento da satisfação dos clientes, dos resultados que o escritório tem obtido. Ele eleva o nome do escritório, é uma ferramenta que pode ser usado também pelo marketing, bem importante, já que a gente tem uma boa redução aí da onde a gente pode trabalhar em marketing, tendo em vista o Código de Ética da OAB, mas é uma satisfação enorme, sem dúvida, estar entre os ranqueados. E doutora Cristina, quem pode participar dessas premiações jurídicas? E qual o impacto ao ser indicado? Gostaria que a senhora respondesse isso ao público que está assistindo esse vídeo, que com certeza irá começar a ver essas premiações jurídicas como algo muito vantajoso para a banca jurídica. Oi Mayara, sem dúvida, é um desejo dos grandes escritórios, escritórios de médio porte também, e os de pequeno também, mas eles ainda não têm o alcance de que podem participar. É uma super ferramenta de gestão do próprio escritório, de entendimento e reflexão quanto às políticas de atendimento ao cliente, quanto aos resultados que estão sendo oferecidos para esses clientes. Então é um panorama bem interessante e é uma divulgação ao mercado das expertise principais e da satisfação que clientes atuais têm com aquele escritório, naquele determinado nicho de negócio. Algumas ações que podem ser realizadas, né, doutora Cristina, junto à premiação e junto às ações de marketing voltadas ao público-alvo do escritório. Colocação do selo no site do escritório, na assinatura, envio da informação aos clientes, clientes, pode-se colocar também o logo, o selo da premiação nas redes sociais, escrever algum conteúdo relacionado à premiação e a participação do advogado nessa premiação. Então trabalhar também o marketing pessoal do advogado com foco nessa indicação, porque eleva muito o currículo do mesmo. Então é bem importante elaborar um plano de ação com ações estratégicas para divulgar que o escritório foi citado na respectiva premiação. Exato, Maiara. O ranqueamento é um momento de grande exposição do escritório no mercado e um momento de comemoração interna também, né, é uma satisfação para toda a equipe. Então também comemorar internamente, também divulgar essa comemoração, comemorar com os advogados, sócios, associados, é sempre importante. E a manutenção desses prêmios nos anos seguintes, o grande desafio. E ter o nome do escritório ou de algum advogado citado aí nas premiações jurídicas só elevam a credibilidade, a visibilidade e a reputação da marca da banca jurídica no mercado. Eu tenho certeza que podem ser feitas várias ações estratégicas de marketing para divulgar essa participação nos rankings e escritórios de médio e grande porte com certeza podem participar de premiações nacionais e internacionais. E é muito importante que busquem ajuda profissional para organizarem a participação nessas premiações, principalmente porque muitas premiações incluem submissão de cases. Então é importante que tenha um profissional especializado e que possa auxiliar o escritório jurídico. Agora a doutora Cristina irá falar sobre os critérios para participar dos rankings. Exatamente, Mara. É uma ótima ferramenta de atuação no marketing e exposição do nome do escritório e dos seus advogados. Quanto aos critérios, o que seria importante? Nós temos alguns prêmios aqui nacionais que tem como corte de quem participa ou não clientes com um determinado faturamento anual. Já os prêmios internacionais não levam tanto isso em consideração e levam muito em consideração a satisfação do cliente e cases de sucesso. Vejam, cases de sucesso não são cases findos, são cases que estão em trâmite, mas que vêm ao longo do tempo tendo resultados positivos e de impacto. Impacto para o cliente, muitas vezes impacto para a sociedade, dependendo do tema. O que é unânime em todas as premiações é a satisfação no atendimento com o cliente. Isso não importa se nacional, se internacional, se com corte de faturamento dos clientes, clientes grandes, médios, pequenos. É unânime que a satisfação com o atendimento que o escritório presta, e por isso é um bom termômetro também de gestão, é uma oportunidade, se não ranqueado, tendo várias condições de ter sido, verificar e refletir sobre a política de atendimento. Chegamos ao final desse vídeo, onde falamos sobre premiações jurídicas. Eu e a doutora Cristina Rosenbal, advogada e consultora em gestão jurídica, trouxemos algumas informações relevantes para você e para o seu escritório jurídico na questão de premiações e rankings jurídicos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço muito a sua participação, doutora Cristina. Eu que agradeço o convite, Mayara, e espero que também tenha sido útil. É um tempo rápido aqui que a gente fala rapidamente sobre os principais itens. E o que importa é que todos podem participar, todos aqueles que prestam um bom atendimento e de proximidade com o seu cliente, que tenha cases de sucesso, relevantes, inovadores, todos podem participar. Até a próxima, Mayara. Foi um prazer tê-la aqui. E você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar o contato aqui da doutora Cristina na descrição desse vídeo, o LinkedIn, e todas as informações a respeito do seu trabalho voltado aos rankings jurídicos, à controladoria jurídica e gestão jurídica, também estão no meu site, mayaratrombini.com.br. Um grande abraço, se inscreva nesse canal, ative o sininho, e se você gostou desse vídeo, dê like. Até a próxima semana!